Começamos o resumo esportivo do final de semana falando do Galo, que está cada vez mais próximo do título. O Atlético Mineiro venceu o Juventude por 2x0 na noite deste sábado no Mineirão pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram de Hulk. O Atlético segue sobrando na liderança com 74 pontos. O Flamengo, que também venceu na rodada, soma 66 na segunda colocação. Para a torcida atleticana finalmente soltar o grito de campeão, o clube precisa vencer mais dois jogos. Por isso, mesmo que vença o Palmeiras na próxima rodada e o Flamengo não ganhe do Grêmio, o Galo ainda não alcançará matematicamente a conquista. O título pode ser confirmado no jogo seguinte contra o Fluminense dia 28 no Mineirão. E ontem, o América foi até o Rio de Janeiro visitar o Fluminense e saiu com uma derrota amarga, que prejudica demais o Coelho na luta pela vaga direta na Libertadores. O Fluminense jogou melhor e venceu por 2 a 0. Os autores dos gols foram Luiz Henrique e Fred. Com o resultado, o Fluminense ganhou uma posição, ultrapassando o Internacional. Agora, o Tricolor é o sétimo colocado com 48 pontos a 4 do Bragantino, que abre a zona de classificação para Libertadores. Já o América Mineiro estacionou nos 45 pontos e caiu para a décima colocação. Pela Série B, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas e foi campeão antecipado da Segundona. Mesmo com o título garantido, o Botafogo só receberá a taça no próximo domingo. E não foi só o Fogão que gritou campeão neste fim de semana, não. O Atlético Paranaense, comandado pelo meio-campista Nicão, autor do único gol da partida, se sagrou bicampeão da Copa Sul-Americana. Na tarde deste sábado, o Furacão venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Estádio Centenário, no Uruguai. Com a conquista, o Atlético Paranaense é o primeiro time brasileiro a conquistar o torneio por duas vezes. O primeiro título veio em 2018. E para terminarmos esse nosso resumo esportivo do fim de semana, vamos falar de futebol feminino. Entre as mulheres, também tivemos torcida gritando é campeão. E a fase do galo é tão boa que o Atlético Mineiro é novamente campeão mineiro. Desta vez, no feminino. Na final do campeonato estadual, a equipe alvinegra bateu o Cruzeiro por 1 a 0 com gol de Dayana. Com a vitória, as Vingadoras conquistaram o bicampeonato da competição.